Whisky Review Nimbus Destilaria Lamas Especial Destilarias do Brasil Meus amigos, enquanto eu vou abrindo a caixa de Nimbus para mostrar para vocês essa quinta maravilha da humanidade Opa, exagerou? Eu sei, eu sei, desculpa, exagerei Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente Se inscrevam no canal, não está inscrito? Se inscreve aí E quando se inscrever, aperta no sininho que quando a gente publica material o YouTube te avisa É muito legal, o canal do TR fala de carros e whisky Canal especializado naquilo que fala, vale a pena, vem para cá que o sistema é bruto Além disso, gente, o teu joinha é de lei A gente precisa dele, faz bem, faz bem para você, assim, você se sente bem quando você aperta no joinha Aperta nesse joinha para você se sentir bem e para não se ajudar, tá bom? Meus amigos, querem saber tudo sobre Nimbus? Existe um vídeo que eu acabei de publicar porque ontem ou antes de ontem Mas está aqui no canal já, até porque isso aqui é o Whisky Review O Whisky Review vem na sequência da apresentação E tem todos os dados referentes ao Nimbus Já vou servir, isso aqui é review, para a gente saber as notas, as características Presta ou não presta, é bom ou não é bom, vai ou não vai E estou usando uma taçona de conhaque Gosto de usar taça de conhaque, confesso Usamos o interno, usamos taçaís, usamos copita A gente usa um escambau aqui Mas a taça de conhaque eu uso em alguns momentos A taça de conhaque, por ser mais bujuda, ela joga mais do whisky nas nossas narinas Tu sente mais, ele realmente, ele te joga mais na cara a coisa E o Nimbus é um whisky extremamente defumado Ele sofreu então o processo de bimbaltagem da cevada importada da Lamas E eles defumaram essa cevada com eucalipto de reflorestamento Um processo bem bacana, está lá no vídeo, tudo jóia e tal Ele é um whisky que traz muito defumado Ele traz um liptus, ele traz notas muito, muito, muito intensas Para quem entende de whisky, gente, eu vou falar para vocês Eu estava bebendo o Nimbus do lado do LaFrog E a intensidade, não estou falando qualidade, estou falando intensidade A intensidade olfativa do Nimbus é superior ao LaFrog Então aquele cheiro, aquele cheirão do LaFrog O 10 anos, o Quaraquesque Aquele cheirão dele, o Nimbus tem um cheiro mais forte e mais presente Então assim, no quesito olfato, aroma De 0 a 10, ele tem uma nota 9 de intensidade olfativa É um canhão Fica a dica Vocês sabem que a nossa avaliação, ela é então feita em 4 instâncias Como uma boa avaliação deve ser Ocular, olfativa, paladar e finalização Ocularmente, o Nimbus, ele não é filtrado Tem até uma borra aqui Nós que gostamos de whisky, entendemos de whisky, adoramos Ele tem um amarelo palha um pouquinho mais fechado Não é tão clarinho quanto os demais whiskys da Lama Não tem corante A densidade, então, a cremosidade, a oleosidade dele na taça é mediana É, mas é defumado, deveria ser mais denso o whisky Não, ele é mediano, ele tá escorrendo, nesse momento ele tá escorrendo lágrimas próximas e finas Mediana, então, é a característica Vamos para as notas olfativas Com vocês, isso aqui é Power Limpus Vamos lá, olfativo É muito rápido É muito forte É assim, ó É um estrondo É um coice É um coice na cara Então, assim, ó Primeira coisa, ele é alcoólico Tudo bem que a taça também vai intensificar essa questão Porque é muito bonjura Mas é alcoólico Também na Green Kern ele se apresentou alcoólico, tá? Mostrando que ele é whisky jovem De fato, ele tem de 5 a 7 anos de envelhecimento É o que? Porque não tem nada aqui na garrafa Nada Mas a destilaria, ela tem um controle e tal E ela mostra que é de 5 a 7 anos de envelhecimento Eles relatam isso Porém, como é no whisky nas, não tem idade declarada Então a gente só tem garantido uma coisa Tem mais de 3 anos Na norma brasileira, seria 2 anos Mas a Lamas, ela é bem honesta, ela é bem bacana E ela realmente mantém um nível de qualidade bem legal Então dá pra beber com tranquilidade Eu cheirei, então veio aquele álcool Mas junto do álcool vem um defumado assim É quase exacerbado Ele é quase extremado Ele é quase um defumado assim Cara, eu vou defumar a sua vida Nesse naipe Então a primeira coisa que vem É um defumado muito potente Junto de... Ele é um defumado interessante Porque ele é quase um defumado salgado Salubro Isso é legal Então ele é um defumado intenso Meio amargo É uma característica do spirit da Lamas Então o spirit, a base da coisa toda No geral da Lamas Ela é... Leva um amargorzinho Até uma... Alguns vão chamar de amargo Alguns vão chamar de acidez Alguns vão chamar de... De várias formas E nesse defumado Ele vem então um pouquinho de liptus Doçura Muito doce Mostrou então o envelhecimento Em barris de ex-burbon Então doçura Caramelo Mas é o defumado que explode Foi só uma charadinha Vamos continuar charando Pra trazer pra vocês Calma aí Deixa eu pegar aqui Vamos Segunda rodada Um pouquinho de whisky de grãos Fogueira Defumado Madeira queimada Um cheiro de pão queimado Uma crosta de pão queimado Esse cheiro de fermento Junto com a coisa toda Dá essa sensação Não vou dizer que ele é salobro Mas ele é um defumado diferente É um defumado que misturado com esse amargo Parece uma coisa meio salobra Um pouquinho de carne queimada É legal Gente É louco É louco É louco É diferente E eu vou fazer uma revelação Pra vocês que vai deixar os caras tremendo Não, não vou revelar nada Pessoal Alguns grandes avaliadores Já tiveram acesso a essa garrafa E eles se encantaram E eles se encantaram com essa característica louca desse defumado diferente Unido com esse cheiro do fermento Com esse malte novo Com essa coisa toda que está acontecendo No olfato ele é tão louco Que é fácil de descrever as notas Mas é um whisky que é válido você comprar Pra tu ver essa loucura Também é uma garrafa que Quando ela oxida um pouco Ela some mais esse cheiro amargo Que ele tem essa característica E fica mais a essência da coisa Fica melhor Então realmente ele fica melhor Deixar ele dar um tempinho no copo Ele vai realmente melhorando É um whisky que eu vou falar aqui de antemão pra vocês Vai dar o que falar É um whisky que comercialmente ainda não está disponível no mercado Por mais que você queira comprar Você pode comprar já Entrando diretamente em contato com a Deciolaria E os dados dela estão aqui na descrição do vídeo Tá bom? É uma garrafa que faz parte também do nosso concurso Então a gente vai sortear uma garrafa dessas A própria Lamas vai mandar pra vocês E pra tu participar do sorteio é muito fácil Só escreve aí nos comentários Porque eu mereço ganhar Uma garrafa de Nimbus Altamente defumado Intenso do caramba Então tu só menciona isso E duas professoras vão avaliar a melhor frase Tá fácil de ganhar Tá simples de ganhar Até porque acontece Pouca gente escreve Então se você soltar uma frase bem elaborada Tu vai ganhar com muita facilidade Eu falei no outro vídeo Eu venho falar aqui de novo Não fala que eu mereço ganhar o Nimbus Porque eu nunca bebi Nimbus Não faz frasezinha pronta de primária Por favor, cara Faz uma coisa mais elaborada Mais engraçada Um apelo mais interessante Que com certeza você vai levar O pessoal geralmente tá vindo com as frases meio primária E é punk Lembrando Nós vamos dar sete garrafas de uísque aqui no canal E todos os reviews Que eu menciono que vai ser dado a garrafa Ainda é possível você participar Vai no review Que eu digo que aquela garrafa vai ser sorteada E participa Faz a tua frase pra levar pra casa Uma garrafa de single malt No canal do Tchern Vamos Para as notas Palatáveis Saúde pra vocês O troço é bruto Mas bruto Meus amigos No paladar Ele já não é mais tão intenso Quanto no olfato Então no olfato ele se apresenta assim Ele se apresenta como se ele quisesse briga No paladar ele já tá um pouquinho mais comportado Porém a intensidade das notas Continua lá em cima também Então por exemplo No olfato ele tinha nota 9 de intensidade No paladar tá 8 Pouco menos Mas se apresenta também com potência No paladar ele vê então As características do envelhecimento Em barris de esburbo Então ele realmente é doce Além de doce ele é frutado Além de frutado Ele tem um amadeirado E um caramelo Só que isso é difícil de perceber Porque são notas que estão lá Na segunda, terceira camada Gustativa A primeira coisa que te vem na cara É sou defumado Tenho um liptus Um pouquinho amargo E esse amarguinho Com o defumado Com o liptus Um gosto de madeira queimada Um gosto de carne Torrada É intenso É diferente É gostoso E é defumado Gente isso aqui não é turfa Isso aqui é defumado Esse defumado É legal E o objetivo da Lamas Ao ter criado esse produto Era criar o efeito Turfado E eles conseguiram criar Uma coisa assim Única No universo do whisky Isso aqui é único É uma experiência Para quem está mais avançado Que é ímpar Ponto final Finaliza Muito intenso Uma finalização longa Uma finalização defumada Adocicada E muito 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 Desse liptus Com esse amargorzinho No Nimbus Fica bem interessante Eu não sou muito fã Desse gostinho amargo Esse amargorzinho Que como eu falei Ele é fruto Ele é oriundo Então Lá da parte de mostagem Da destilagem Lá do espírito novo Do malte novo E tal Não sou muito fã Mas no Nimbus Ele casa legal Tá bom É Thierry Tu me recomenda A garrafa Eu recomendo Para qualquer um Que está bebendo Já no nível mais lançado Eu recomendo sim Porque Ele traz identidade Lamas Não é identidade escocesa Não é identidade americana É uma identidade brasileira Uma desfilaria brasileira E ele é uma proposta Totalmente diferente De qualquer coisa Que tu bebeu na vida Eu não bebi Nada na minha vida Que se compare a isso Que me traga isso É tão exótico Que Escrevam o que eu estou falando Gente No ano que vem Essa garrafa Em específico Vai criar Um verdadeiro Legítimo Pulturinho No mercado O mercado Vai se espantar Com essa garrafa Em específico E nada nela Vai mudar Tá No ano que vem Quando a Lamas Começar a soltar Isso aqui De forma mais legal No mercado Muito avaliador Vai ficar de 4 Por essa bebida Eu acho Bacana e super válida Eu acho Que é bem feita Bem intensa Bem legal Notas É o exótico Assim Você desconstrói O teu conhecimento De uísque Beber ele É nesse A Lamas Conseguiu produzir Algo ímpar No universo Do uísque Parece que eu estou Dando uma puxada De saco Mas Mas é verdade Tá Então Isso aqui Realmente é diferente É especial É melhor É pior Não Cara É diferente Eu sei Eu sei que a Lamas Tá com uma política De preço Muito agressiva Eu não sei Se tu paga 200 reais Essa garrafa Não sei Se tu chega a pagar Isso Eu não sei Preços efetivamente Mas quem comprou Me falou Tchê O preço tá bom Tá legal Tá barato Por ser um single malt Tá barato É E ao saber Dessa característica Eu digo Pode comprar Compre Ponto final Tá A política de preço Pelo menos ainda Tá muito bom Certo No mais gente Eu Eu não sei É difícil de dar Grandes opiniões Deixa eu ver se eu tenho Alguma anotação especial Sobre ele Ó Com paladar É Preparado Fulige Baunilho Alcoólico leve Fogueira Defumado potente Que traz um ótimo Efeito olfativo Azedo E amargor Continuam presente E andam juntos Tá É Mas nesse caso É Eles casam bem Com a ideia Cara Antes Eu tirei essas notas aqui Quando eu bebi Ele é a primeira vez E Exatamente o que eu senti lá Eu continuo percebendo aqui O casamento Dessa proposta É bem legal A intensidade É alucinante As notas de pinho Vem com tudo E é um pinho Que lembra O que que é pinho Né gente É aquele pinho Que você Usa Aqueles detergentes De pinho Ele tem um pouco Dessa nota aí Que bem legal Tá Solta inclusive Notas de café De fato Eu senti nota de café Não hoje Mas eu senti em outro momento O paladar Bate super bem Com aquilo que eu mencionei Pra vocês Ou seja Mesmo com o paladar Despreparado Eu consegui Realmente Dar uma desvendada Legal aqui Do whisky Pra vocês Se gostaram Deixem tua frase Pra ganhar um Venha ganhar um Aqui no canal Do Thierry Além disso Se inscreve no canal Até porque Se tu não tá inscrito Você não vai poder levar Pra casa Tu pode ganhar o whisky Mas tu não vai dar pra casa Então se inscreve Aperta o sininho Pra receber O conteúdo Que a gente publica O YouTube Te avisa O joinha De lei Se você não solta O joinha Também não ganha A garrafa Então solta esse joinha E a gente merece Coisa diferente Especial Destiladaria do Brasil Uma iniciativa Do canal do Thierry E jamais Foi feita Uma iniciativa Dessa Do Brasil Nem TV Nem YouTube Ninguém Trouxe Todos os destilados Prêmios Que estão sendo Desenvolvidos No Brasil E fez um especial Uma série só com isso Canal do Thierry fez Canal do Thierry Merece O teu like E tua inscrição Até o próximo vídeo Grande abraço Fui